Super recente, após o caso de assédio aí na farofa da DK, o Tiro Lipa, ele voltou a polemizar, viu? Dessa vez com um vídeo que ele publicou, pasmem, debochando da situação, como assim? Como assim? Ó, depois de toda essa repercussão negativa, que inclusive nós contamos todos os detalhes aqui na Venenosa, o filho do Tiririca, que é o Tiro Lipa, resolveu fazer uma piada com a situação, com um vídeo de humor aí protagonizado por ele e a sua mãe. Vamos ver o vídeo, olha só. Mãe, passa o frango aí. O que vai querer a farofa? Foi piada. Eu não sei. Eu acho que tem situações... Como eu diria o cocó, quanto mais se mexe na suicida, mais a pena... Não, mas espera aí. Então, ao invés de ele ficar quieto, quanto mais se mexe, mais se fede. Vamos considerar o seguinte, ele já postou um vídeo reconhecendo o erro, pedindo perdão. Então, a vida tem que seguir. E eu acho que você saber rir de si mesmo, inclusive, né, no momento como esse que não é tão bom assim, é uma virtude. A gente tem que saber levar uma boa. Só que é o seguinte, ó, a gente tá falando de novo e a gente lembrou do que ele fez. Se ele tivesse ficado quieto, a gente já nem lembrava mais do que ele fez. Isso, a Cecília adorei isso mesmo, não é? É isso. Enfim, lembrando que ele e o de Kei não se seguem mais. Deu treta na amizade de Kei, deixou de seguir o Tiro Lipa. Agora, Gabi, eu não consigo entrar aqui nos meus stories, dá uma olhadinha se o Tiririca tá seguindo a de Kei, que parece que ele voltou a seguir ela. Ah, é? Parece que ele se arrependeu de deixar de seguir a de Kei e voltou a seguir ela. O Tiririca, não, o Tiro Lipa. O Tiro Lipa, é. Mas sabe o que eu tô aqui pensando, Judite, eu acho que agora é Natal chegando, né? Não sei se vai ter farofa na ceia do Tiro Lipa. Não sei, acho que não vai ter farofa. Acho que esse ano eles vão passar farofa. Eu acho que eles vão convidar ele pra praia também, é. Ó, informação agora, o Tiro Lipa voltou a seguir a de Kei. E ela? Mas ele tinha dúvida. Ela deixou de seguir ele, aí ele deixou de seguir ela. Ele se arrependeu e ela tá seguindo ele de volta também. Já tá seguindo ele de volta. Já estão se seguindo de novo, ok? Então foi o... E o ano que vem ele vai estar na farofa dela de novo, aposto. Pode escrever aí, ó. Voltaram a amizade então, é isso. Mas ó... Ele não foi na farofa da...